Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês e eu trouxe mais uma troca super legal Troca da tarde da minha princesa Camila, tá bom? E lembrando pra vocês que os vídeos desse canal são pra todas as idades, desde o mais pequitinho Do mais bebezinho ao mais idoso, tá bom? Conteúdo variado, gravando com os meus bebês em borne, gravando tag, vlog, desafio Gravando também encontrinhos, dicas de receita na cozinha, dicas de limpeza Comprinhas que eu faço pras bebês, comprinhas que eu faço pra mim, pra Giovana, pra casa, de tudo um pouco Vídeo aula também, que às vezes ensina um pouquinho dos meus artesanatos Mostra o meu trabalho aqui, lembrando que tudo que eu faço eu aceito encomendas, ok? Então se você já não é inscrito ainda, deixa o seu like, se inscreve no canal, tá bom? Se você já é inscrito também, já dá o like aí E lembrando que pra quem não é inscrito e pra quem já é inscrito, não esquece de ativar o sininho das notificações, tá bom? Porque quando eu postar um vídeo, vocês vão ser avisados rapidinho, tá bom? Então vamos ao vídeo Super beijos e até daqui a pouco Meninas, hoje eu estou num cenário diferente da casa, num cantinho diferente Estou aqui no quarto da Giovana E olha quantos bebês, baby alive, almofada, ursinhos, bichinhos, tudo fofo, né? Mas olha quem está aqui na cadeirinha, gente Ah, inclusive é só almofada travesseiro, almofada gato travesseiro que eu fiz pra ela Olha quem está aqui, gente, deitadinha aqui, acabou de acordar Olha que princesa linda, gente, é Camila É, minha pequenininha Camila Fala, fala oi pro pessoal, meu amor, fala Olha, gente, minha princesa Tá com a Joaninha que eu fiz Aliás, nesse quarto aqui tem muita coisa que eu fiz, né? Almofada gato Que é a almofada travesseiro bem grandona A almofada nuvem que está ali no canto Deixa eu pegar pra vocês verem A almofada nuvem Que eu também fiz pra Giovana Ó A almofada gato que está aqui também Que é a almofada gato dela, dormir E também a Joaninha A naninha Joaninha que está com a Camila E o kit acolchoado que está embaixo da Camila, está na cadeirinha Bom, hoje eu vim gravar pra vocês a troquinha da tarde da Camila O tempo virou, né? Então, já está meio nublado Já está diferente Então, vou estar fazendo a troquinha da tarde pra vocês Eu vou posicionar ela aqui na cama Que a troca hoje vai ser feita aqui no quartinho da Giovana Tá bom? Então, eu já volto filmando pra vocês Meninas, até já Aqui Vou usar, inclusive, essa almofada gato travesseiro, ó Grandona Ela mede 60 cm, né? Que é da Giovana Hoje eu vou deitar a Camilinha aqui Lembrando que aceita encomenda de todas as peças mostradas aqui no vídeo Feitas por mim, tá bom? Bom, ela vai usar esse bode branco Novinho, ainda nem tirei a etiqueta Vou tirar a etiqueta agora, né? Um bodezinho novo que eu comprei pra ela, nem usou ainda Esse bode branco Vou estar colocando nela também Essa calça listrada Super fofa Adorei essa calça É a segunda vez que ela usa E vou colocar esse lindo e fofo demais Sapatinha de crochê Modelinho Pipetoy Que é com os dedinhos de fora que eu fiz pra ela Com florzinha em tom branco com lilás Que vai combinar também Com essa faixa em meia de seda Que eu fiz pra ela também, ó Que fofura, gente Deixa eu colocar assim pra vocês conseguirem ver Aí, pronto Acho que assim dá pra ver Talco Perfume E o pentinho dela Bom, vou colocar esse aqui do lado E vou pegar a Camila Que eu não peguei ela ainda Né? Ela tá colocando ela aqui pra trocar pra vocês Vem cá, meu amor da mamãe Coisa mais gostosa de mamãe Gente, esse neném Pronto Vamos trocar aqui Nossa, bagunçou todo o cabelinho Pronto Vamos trocar você aqui, meu amor Bom, gente O tempo virou, né? De um minuto pro outro É complicado, né? De manhã Hoje de manhã tava sol Agora tarde já mudou tudo Então a gente fica, né? Tem que trocar os bebês Pra não sentir frio Vamos tirar esse bode lindo Que a mamãe te deu Vamos tirar esse bode Opa Peraí Ai, deixa eu ver se ajeitar aqui Porque tá difícil Pronto Vamos bagunçar todinho o cabelo, filha Pronto Vamos colocar essa roupinha aqui na cadeirinha Pra poder trocar você Ela tá com a calcinha, gente Ó Ai, deixa eu arrumar o cabelo dela Calcinha bunda rica que eu fiz pra ela Olha que coisa mais fofa de rendinha, gente Olha, de babadinho Eu fiz pra minha princesinha, olha Que coisa mais linda, gente Ó Ela até... Só de fraldinha ela é fofa, gente Olha que coisa linda Aceita encomenda, tá? Dessa calcinha bunda rica também Vamos deitar ali de novo, meu amor Pra trocar você Opa Vamos só dar uma ajustada nessa fralda Né? Lembrando pra vocês, meninas Que eu Dou banho Eu já dei o primeiro banho da Camila, né? O cabelinho ainda não lavei Que não há necessidade Porque ela chegou faz pouco tempo Tem um mês que ela chegou Né? Então não precisa mexer Mas lavando as minhas bebês de borne Eu lavo o cabelo a cada dois, três meses Sempre tô fazendo hidratação A limpeza também eu faço Uma vez ou duas por mês Depende muito do tempo Né? Depende do tempo Mas sempre tô trocando Virou o tempo, eu troco Como se fosse de verdade Esquentou, põe roupa de calor Esfriou, põe roupa de frio Eu gosto de tratá-las assim Acho muito legal Assim você tem É pra cuidar É gostoso trocar Cuidar delas É muito bom Então vamos pôr a calça Bebê Com um pouquinho Com um pouquinho de talco, né? Aqui no corpinho Fica bem cheirosa Com um pouquinho de talco Nessa calcinha aqui Agora vamos pôr a Ah, tem que pôr o bode primeiro Eu querendo pôr a calça primeiro Gente, esqueci E esse bode eu comprei médio Eu acho que cabe nela Vamos vestir então O bode M ficou bom, gente Ela usa M mesmo Né? Porque tem P que é grande Quando eu vejo que o P é grandão Eu compro o P Quando eu vejo que é pequenininho Eu compro o M, né? Porque ela é um bebê de 56 centímetros E ela é mais gordinha Com um molde mais gordinho De braços gordinhos Pernas gordinhas Então eu morro de medo de comprar E ter que trocar Uma coisa que eu não gosto de trocar é roupa Então eu já gosto de comprar Provar, né? Colocar essa calça nela Opa, filha A mamãe tá se enrolando toda Pra vestir aqui você Então, gente Eu quero agradecer pra vocês O carinho de vocês Quer dizer O carinho de todos vocês Estão sempre aqui visitando Comentando Participando no canal E agora eu quero falar também Que eu vou começar a mandar beijinho Nos vídeos, né? Beijinho pra todas vocês Com muito carinho Quem quer beijinho, gente Deixa aí nos comentários, tá bom? Que no próximo vídeo Que eu fizer Eu já mando beijinho pra vocês O sapatinho vai combinar Com o branco O sapatinho vai combinar Com o bodyzinho dela E com a faixa Porque a calça em rosa Não tem muito a ver, não Mas eu queria ela Pôr o sapatinho mesmo Depois eu compro Uma calça combinando Eu queria pôr o sapatinho Pra ver como ia ficar nela Por que um pé fica melhor que o outro? Isso que dá raiva, né? Porque esse pé aqui Ela tá com os dedinhos dobrados, gente Tá tão linda O pezinho dela Esse molde aqui Tem os dedinhos dobrados Parece que você tá fazendo Com a ciguinha Vamos ver Vamos trocar a posição Dos sapatinhos Espera aí Como é de crochê Não tem um lado certinho Porque ele é de fivela Ele é pipitó Os dois lados é igual Depois eu dou um close Aqui pra vocês Os dois lados é igual Então não tem jeito Só que um ficou Na hora que eu fiz Ficou um pouquinho maior Pra ajeitar Eu já fiz assim Por causa do pezinho dela Então Na hora que eu coloquei Como eu não medi Não tem lado certo nada Então Ficou parecendo que era Que tava curto, né? Mas não é Agora tá certinho, ó Agora vamos sentar ela Pra tá arrumando esse cabelo Ah, vou passar um pouquinho de talco Um pouquinho de talco Um pouquinho de talco atrás Opa! Fica sentadinho, filha Ih, gente Eu tô achando que vai chover, hein? Então, gente Como eu estava falando Beijinho nos vídeos Pra vocês agora Tem muito canal Que manda beijinho Eu acho super legal Até eu peço beijinho Adoro beijinho nos vídeos Então eu vou começar A fazer aqui também Pra vocês Quem quer beijinho Deixa nos comentários aí No próximo vídeo Eu divulgo o canal E mando beijinho Tá bom? Pronto, Mi? Agora a gente vai estar Colocando essa faixa Que linda Que a mamãe fez, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Que lado que eu vou pra frente Esse aqui Acho que vai ficar super top nela Vai mesmo Olha que gracinha, gente Não é porque foi eu que fiz, não Mas tá fofo, viu? Adorei Ai, minha beijinha Ficou tão gata Mamãe Ficou tão linda Ai, gente Ficou muito fofo nela Adorei No começo Eu não estava gostando Das faixas que eu fiz Porque eu estou acostumada Com ela com o cabelinho Mais solto Sem nada Mas agora você começa A ficar tão lindo Passar um pouquinho De perfume E acabou Aí vou mostrar Para as meninas Como você Ficou, né, filha? Bom, vamos virar Para elas te verem Olha, gente Que princesa mais linda Mi Que claridade Está muito legal Põe aqui Para ela poder sentar direitinho Vou mostrar Olha, gente A Camilinha Olha que princesa Ela ficou muito gata, gente Olha o sapatinho Que eu falei Depois eu deixo fotinhos No final do vídeo, tá? Olha, gente Como ficou maravilhinda Maravilhosa Linda demais Meu bebê Olha Então, meninas Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreve no canal Tá bom? Um grande beijo meu Da Camila Da Mel Da Lari Para todas vocês E da Emily Que está aqui também Fiquem com Deus Tchau E até os próximos vídeos Dá tchau Dá Tchau 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 Tchau